Música Processo de investigação Bacaso em Porta Careta Socato na importação em Moro com a farmácia Morisfone finalizou-na Porta-voz Penitelli, superintendente C. Fernando Monteiro e a sala de encontro comando geral Penitelli que colhe e informa Resultado do processo de investigação Bacaso em Porta Careta Socato na importação em Moro Clio de Porto Dili, armazém serviço autônomo medicamento no equipamento saúde, caçames, Polícia Nacional Serviço de investigação finaliza-na na submeta-na para o Ministério Público Pentele finalizou-na o processo de investigação, não apresentou-na para o Ministério Público E também, tem competência do Ministério Público, delega mais falha pela Polícia Nacional Timor-Leste ou para o Ministério Público para o Ministério Público Polícia Público, do Ministério Público, do Ministério Público para o Ministério Público, do Ministério Público Nobre-lhe foi ameaça para a minha vida Quando a Bacaso importação em Moro com a farmácia clínica Morisfone e a segunda, Laurence Nossentolo Fulanzinho, Tinerinho Rua do Nússingro Pensei que detecta a companhia importador nebe durante nem importa em Moro mais chames, lá ter contrato que acordo nebe ralo o governo e o Ministério Público, do Ministério Público Ter contrato nebe a companhia farmácia clínica Morisfone ralo o governo e o Ministério Público e a item em Moro com o clima Há nessa em Moro com o moxilin em clavulaneide potassiúm azitromicin mefenamic acide em diciclônico hidrocloride no paracetamol mas em Moro nebe a companhia importador com a chamez incluímos em Moro xeluctan baseado a factos serenés pensi que a identificação rode submete para o processo de investigação na polícia ver Agostinho da Costa GMN